bora Bill ali é o Bill ali é o filho do Bill precisa atolar o caminhãozinho que atolou na palha ali fraquinho coitado, atolou até na palha vamos ver se o Mercedes puxa vai não essa corda vai pôr cá rapaz ô meu Deus do céu, esses homens é teimoso agora vai pôr cá ae filho do Bill ae 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 ae